Fala, pessoal! Não se fala em outra coisa na torcida colorada nesta segunda-feira que não seja Charles Arangues. Tudo porque Luiz Carlos Reck, nome conhecido da mídia esportiva gaúcha, disse que o Inter tem interesse no jogador chileno. E eu vou te trazer nesse vídeo tudo o que eu sei desta situação. Há proposta? Não há proposta? Há interesse? Não há interesse? Eu vou te dizer o que eu sei sobre a situação envolvendo o Internacional e Charles Arangues. E é claro que trarei muitas outras informações, como por exemplo, o empréstimo de jovens atletas por parte do Internacional para um clube do interior do Rio Grande do Sul, também a situação de David e o que impede neste momento Paulo Altuori de assumir como coordenador técnico do Internacional. Mas antes de tudo isso, eu já te convido. Tu tá caindo de paraquedas aqui no canal, não conhecia? Prazer, Lenon Haas, eu falo muito sobre o Internacional por aqui e tento sempre trazer informações, opiniões e criar um espaço para debate saudável. Então, se tu gosta disto, já clica aqui embaixo em inscrever-se e clica no sininho. Todo vídeo, toda live nova tu será notificado. E agora um recado rápido pra quem já conhece o canal e sabe como funciona. Deixa o teu like neste vídeo desde agora pra ajudar com o algoritmo do YouTube, tá bom? Bom, vamos lá. Com certeza vocês lembram do Lucas Mazete. Ele, que estreou naquela fogueira, a última partida do Campeonato Brasileiro 2020 contra o Corinthians, aquela fatídica partida contra o Corinthians. Pois bem, Lucas Mazete, assim como atacante Nicolas, estão sendo emprestados ao Brasil de pelotas. Ambos devem se apresentar em pelotas já nesta semana, vão ao chavante sem custos pra ganhar rodagem. Ou seja, os dois jovens jogadores, que praticamente não tiveram oportunidades no Internacional, jogarão a Série C pelo chavante pra ganhar rodagem. Também nesta segunda-feira, o Inter teve a péssima notícia em relação ao David. O David, que ao meu ver, vinha ganhando espaço no Inter, vinha ganhando confiança com a camisa do Internacional, após um início não muito bom, acabou se machucando no Clássico Grenal, vencido por 1x0 na Arena, e hoje foi constatada, então, uma lesão muscular na Arena. Na coxa direita, que fará ele ficar no mínimo 20 dias fora. Com isto, acaba gerando uma dor de cabeça para Medina na estreia da Copa Sul-Americana. Afinal, ficará de fora da estreia. E segundo o colega Lucas Dias, da Rádio Grenal, Paulo Autuori ainda não aceitou o convite à proposta do Internacional pra ser coordenador técnico, pois tem proposta de um time sul-americano para ser treinador. Como vocês sabem, Paulo Autuori é um treinador extremamente consagrado, foi um treinador extremamente consagrado e campeão. Agora, por último, ele exercia a função de coordenador técnico no Goiás, até ser demitido no final da semana passada. E agora, então, tem esta proposta do Internacional pra assumir como coordenador por aqui. Não aceitou ainda, segundo o Lucas Dias, da Rádio Grenal, porque tem esta proposta pra voltar a ser treinador, que talvez esteja mexendo com o coração dele esta proposta que está sendo analisada. Por parte do Inter, há uma confiança muito grande nos bastidores e da diretoria colorada de que o Inter consiga anunciar até o final desta semana Paulo Autuori para o cargo de coordenador e também um diretor executivo de futebol para o lugar de Paulo Brax. Lembrando que Paulo Brax saiu no dia 4 de março, nós estamos no dia 28 de março e ainda não temos ninguém para o cargo. A confiança, repito, é que ambos sejam anunciados até o final desta semana. E agora chegou a hora de falar, então, a cereja do bolo, o Charles Arangues. O jornalista Luiz Carlos Reck, colega da Rádio Grenal, que eu respeito muito, ele que tem uma história muito grande no rádio, na mídia esportiva gaúcha, que tem suas fontes, com certeza, e muitos contatos, diz que o Internacional tem interesse novamente, então, no Arangues. Jogador da seleção chilena, velho conhecido a nossa torcida, com uma grande passagem por aqui em 2015 no time de Diego Aguirre. Essa é a informação do REC. O que eu tenho de informação? E quero deixar claro que eu não estou desmerecendo ninguém, cada um tem suas fontes. O que a minha fonte me passou? Que não há nada. Me disse que o Internacional não fez nenhuma proposta pelo Arangues, não há nenhum contato pelo Arangues, e que ele tem contato, ele tem, desculpe, contrato com o Bayer Leverkusen até a metade do próximo ano, ou seja, até junho de 2023. Isto é o que a minha fonte me passou. Repito, não estou aqui desmentindo, desmerecendo a informação de Luiz Carlos REC. Trago pra vocês a informação dele e a minha informação. De verdade, eu queria muito que se confirmasse a informação do REC. Acho o Arangues um grande jogador. Se chegasse a vir para o Internacional, colocaria o meio campo do Inter em outro patamar. É um jogador que sobra no futebol brasileiro, mas um jogador que hoje é titular na Alemanha, com contrato vigente e de seleção chilena. E a gente sabe como é a política de compras, de negociações, de empréstimos do Internacional na atual gestão. Com certeza não seria um empréstimo, se fosse o caso, barato para o Internacional. Muito menos uma compra. Repito, gostaria muito de ver Arangues novamente com a camisa do Inter, mas a informação que eu tenho é que não há absolutamente nada entre o Internacional e o jogador. Se tu gostou do vídeo até aqui, deixa o teu comentário aqui embaixo. Me diz se tu também gostaria muito de ver Arangues de volta. Me diz o que tu acha do empréstimo, do Mazete, do Nicolas. Tem que emprestar mesmo para ganhar rodagem ou tem que dar oportunidades por aqui? Enfim, vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.